Outro brasileiro de destaque no card do UFC 299 é o Malhadinho, né? Jairton Malhadinho que enfrenta Curtis Blades, era pra ser a luta que encabeçaria o UFC São Paulo, acabou tendo todas aquelas contratempos. Como é que você vê o encaixe dele com o Blades? Você acredita realmente que o Malhadinho tem aquele jogo pra quedar, e não só quedar, mas manter o Blades no chão, como ele faz com todos os outros? Eu acho que sim, cara. Eu acho que na real eu achei loucura quando ele subiu o peso pesado, eu achei que ele tinha que ficar no como é que chama ele? Meio pesado, né? Ele tinha que ficar no meio pesado eu achava que ele teria que ficar, mas quando ele subiu começou a lutar bem pra caramba, eu falei, caraca, isso é até inteligente que o bicho não precisa perder peso fica num shape bom é grande pra caramba, a categoria é mais rápido é forte pra caramba, tem um jiu-jitsu afiado ali não sei de cabeça ali, mas pô, o Verdun não tá mais no UFC não tem essa galera ali, ele é o melhor jiu-jitsu do peso pesado ali aquele Olienic também não tá mais que tinha finalização pra caramba, não tá então ele deve ser o cara com o melhor jiu-jitsu ali de longe, na categoria o Tom Aspen também tem um bom jiu-jitsu que eu ouvi falar, mas cara, eu acho luta boa porque não é o wrestling ali, é meu irmão, aquele cara é meio desengonçado mas já foi nocauteado algumas vezes, é um cara que tem um grau no pão de muito bom se cair por cima vai ficar chato mas eu acho que o Malhadinho dá pra embolar e chegar por cima e arrumar uma finalização e eu vi uns vídeos dele trocando também o bicho é soltinho na trocação também se movimenta bem eu acho que dá pro Malhadinho sim ser um um grande nome do Brasil oi no peso pesado era até nisso que eu ia te perguntar se antes, antes deixa eu voltar a luta dele contra o Derek Lewis lá em São Paulo que você tava lá você viu o copo meio cheio ou o copo meio vazio eu te faço essa pergunta porque tiveram todas aquelas dúvidas ah, mas não conseguiu finalizar o Lewis eu vi o copo cheio queria saber a sua opinião eu acho que ele lutou bem é complicado quando você não consegue finalizar o cara mas meu irmão o cara era gigantesco ele tava montado no cara meio que na pontinha do pé ali o joelho pra fora o cara gigantesco maior cabeção tentou ele falou pô, a Milok não dá o cara era muito forte vou tentar o que? triângulo vou tentar pegar as costas pegar o pescoço mas aí o cara não tinha pescoço é complicado essas situações eu acho que a crítica é boa nessas lutas que te tira da zona de conforto e te bota pra trabalhar mais pra querer finalizar as próximas lutas eu acho que foi bom pro crescimento dele como pessoa mas pra mim não arrancou nada não foi uma luta mais chata? sim mas pô nem toda luta meu irmão todos vários lutadores pode botar de John Jones a Adesanya a Romero a Campeão vai ter pelo menos uma luta chata não tem como só o Justin Gates que é louco que é um fora da caixa sabe que é um louco é uma exceção fora isso todo mundo tem uma lutinha chata e acho que essa foi a luta chata do Malhadinho mas acho que daqui pra frente ele dá aquele embalado eu fui pra Salvador duas semanas depois dessa luta gravar com ele lá ele tava contando que ele batendo por cima que o Derek Lewis só levantava prendia a mão dele assim eu vi várias vezes eu falei caraca o bicho tá prendendo a mão dele não tem o que eu fazer o cara me prende a mão por baixo vou fazer o que aqui vou me arriscar tem luta que vai ter que ser assim cara mas vitória é vitória e ainda não sofreu susto foi completamente dominante por 25 minutos como é que você você falou sobre o Malhadinho ser campeão era em relação a isso a minha próxima pergunta como é que você analisa ele ali na elite passando pelo Blades dizem que ele pode ser o próximo a disputar o cinturão interino contra o Tom Espino porque o John Jones tá naquela revela com o Steve Miotic e o próprio Tom Espino já falou que vê o Malhadinho o vencedor de Malhadinho e Blades como o próximo da fila como é que você vê em relação a isso o Malhadinho com chances reais de ser campeão você acha que tem algum jogo ali na elite que de repente poderia complicar mais ou não como é que você analisa não, acho que não acho que complicaria o que complicaria é só uma pessoa que complica todo mundo chamado John Jones mas eu já vi várias entrevistas dele ali falando que realmente isso aqui é a última luta já fez tudo realmente tem mais nada a provar eu acho que o UFC vai manter essa ideia de Steve com o John Jones ali que é uma luta que vai vender pra caramba e eu acho que sim eu acho que ele ganhando bem do Curtis Blades ele vai lutar pelo cinturão interino ali do peso pesado e tem grandes chances eu acho que o Tom Aspen é um monstro ali trocação afiadíssima e tem um bom jiu-jitsu mas eu acho que uma boa luta um Malhadinho ali pra meu irmão conseguir derrubar chegar por cima bem ali usar a velocidade que o Malhadinho também tem uma velocidade muito boa eu vejo o Malhadinho com reais reais chances de se tornar campeão do UFC até contra o Aspen porque é uma coisa curiosa um caso curioso todo mundo fala que o Aspen talvez seja o cara pelo menos o que mostrou mais completo da divisão atualmente tem uma trocação muito boa de jiu-jitsu enfim você acha que o jogo dele com o Malhadinho casa pro brasileiro também? acho que casa o jiu-jitsu do Malhadinho é muito afiado ali o bração longo não dá pra ficar trocando não que o Tom Aspen é perigosíssimo mas se ele fizer o jogo dele ali e conseguir o andar abaixo meu irmão Malhadinho por cima ali meu irmão é pressão violenta ali eu acho que ele tem tem chances reais de ser campeão o único problema na minha opinião seria John Jones que não vai derrubar John Jones assim fácil na trocação ali uma quina cheia de cotovelo pra tudo que é lado mas como essa luta tá fora tá fora né não vai acontecer eu acho que ele tem reais chances só na Gabriel seria do caramba hein agora voltar né depois de tanto tempo se eu não estiver enganado foi o Verdun o último campeão brasileiro que peso pesado já em 2015 já quase 10 anos já estamos precisando Fala galera Laerte Viana na área como vocês viram no vídeo agora esse é apenas um pequeno trecho da entrevista completa com o Gilbert Durinho que vai ao ar na próxima semana Gilbert Burns entra em ação contra a Jack Madalena no UFC 299 o mesmo card com o Malhadinho em frente o Curtis Blades no próximo final de semana sem ser esse no outro 9 de março direto de Miami então durante o papo eu fiz esse pequeno recorte pra falar analisar a situação do Malhadinho nos pesados que é a nossa grande esperança pra ser campeão a curto médio prazo quero saber se vocês concordam com o Durinho e claro avisar que vocês também podem se dar bem apostando nessa luta lá na stake porque tá praticamente um empate técnico 1,91 pra cada real apostado no brasileiro contra 1,90 do Curtis Blades pra vocês terem ideia de como está equilibrada pelo menos na visão dos apostadores vale você garantir essa odd lá no stake clicando no link que tá fixado aqui embaixo mas não pode deixar de usar o cupom LAERTVIANO tudo junto em letra maiúscula beleza o link tá aqui já deixa o like no vídeo se inscreva aqui no canal pra dar aquela moral o like é importante se inscrever também pra receber os conteúdos vai ter entrevista com o Malhadinho Michel Pereira Gilbert Dourinho o papo completo nos próximos dias o canal vai estar bem cheio além é claro como vocês já sabem de todas as resenhas hoje tem mais uma uma novidade importante que o UFC tá preparando enfim conto muito com o apoio e o feedback de todos vocês fiquem ligados valeu